Estamos agora aqui com o prefeito de Juazeiro Nosso, Edson Mizerra. Prefeito, como o senhor se sente nesse momento em que o Padre Cícero Romão Batista agora recebeu o título de Sérgio de Deus rumo à beatificação do Santo Padre? Nós estamos em êxito, muito felizes, na certeza de que agora nós, a Igreja vai fazer justiça, vai reconhecer o nosso patriarca, o nosso líder religioso, fundador desta terra, nosso Padre Cícero, como servo, que Deus que já é, de ato em breve, e em breve virá a sua santidade. Então, hoje, quando a gente recebe na Romaria de Nossa Senhora das Candeias, essa enorme quantidade de visitantes e de romeiros, é a certeza de que nós estamos nos encaminhando a passos largos para fazer justiça com o nosso patriarca. Estamos muito felizes em receber todos vocês, romeiros no Brasil inteiro, em especial ao povo bom de Alagoas. Portanto, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso carinho por tudo que vocês fazem e representam, não só para o nosso Padre Cícero, como para a cidade de Juazeiro do Norte. Você é prefeito, o senhor é da família Bezerra, né? Qual a sua parentesca? Há poucos dias de meninos. Interessante, porque o meu Bezerra é de uma família de romeiros, da Parraíba, do Rio Dago e do Piancó. Então, aqui em Juazeiro tem uma família Bezerra de Menezes muito tradicional. Mas eu não faço parte da sua família. Eu sou filho de um visitante de Antônio Piancó, da Minha Bezerra, comerciante. Sua família é muito simples, mas muito aguerrida, muito forte também. Realmente, a família Bezerra de Menezes é um grande empreendedor, empreendedor aqui, de prazer. As pessoas, muitas vezes, me perguntam o que é que eu sou de Adalto Bezerra, Humberto Bezerra, Alacor Bezerra, Orlando Bezerra, enfim, grandes nomes, governadores, ex-governadores, senadores. Mas eu conheci o método dos pobres de grande, do capital federal, grande ícone também do espiritismo brasileiro. Mas aí, eu não tenho para em vez, um jeito famoso. Os meus famosos são de hoje, da Globo Piancó, mas também tenho muito orgulho da família Bezerra, da qual faz parte. Nós tivemos hoje, segundo o padre, mais de 10 mil arragoanos, por exemplo, na Romaria de Padre Cícero. Como é que o presidente daquilo de Santa Cruz e do Rio de Janeiro do Norte prepara o ambiente para receber esses romeiros? Como é a antecedência? Como é que é que é isso? Olha, para nós é um desafio de cabeça, porque nós temos uma efetiva que já deve tomar de conta da área da segurança, da área do trânsito, da assistência, da saúde. E quando a gente reúne praticamente o dobro dos habitantes da nossa cidade, porque vem gente de todo canto do país, o desafio é enorme. Mas graças a Deus e graças a bênçãos do nosso padre Cícero, acaba dando certo. Hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade ainda maior. Nós inauguramos, através de uma obra do governo do estado do Ceará, o teleférico. E com isso reduziu na metade o espaço que era destinado a estacionamento dos romeiros, dos ônibus. Aí agora, com esse espaço que foi reduzido, nós estamos na necessidade de ter que arranjar um outro espaço. O centro de Juazeiro do Norte já é estrangulado, não tem muitos espaços disponíveis, mas nós vamos ter que buscar uma alternativa para oferecer oportunidade para a população. E também com a verificação do padre Cícero, com o processo aberto, a quantidade de pessoas que estão vindo aqui é muito maior do que o que já vinha. Eu não desafio é grande, mas agora, no final, a gente pode dizer que é um salto positivo de toda essa organização. O senhor tem um prefeito de Juazeiro do Norte, o senhor tem um prefeito de Juazeiro do Norte, o senhor tem um período em que isso possa acontecer em relação à abertificação do padre Cícero. Existe alguma peça equilibrada na sua casa? A igreja tem um processo de beatificação, uma vez instaurado, pelo que convencei com os clérigos, convencei com os padres, ele não tem um prazo certo para ser concluído, ele não tem um prazo determinado. Mas nós podemos levar em consideração o processo de beatificação da menina benigna, recente, e que durou cerca de dois anos. Então a gente acredita que a média deve ser isso aí. Mas é como eu tenho dito, nós esperamos mais de um século. Então tudo no tempo de Deus, vamos respeitar o tempo da igreja que está fazendo os seus trabalhos. Mais longe já esteve, então agora vai chegar. Fique à vontade para as suas colocações finais para o tempo que ela gosta. e que estão agora, como nossos telespectadores, a TV Ursa. Pode ficar à vontade. TV? TV Ursa, que é a união dos sites em semanagem de Alagoas. A minha TV Ursa, 28 sites são associados que replicam essa matéria que está hoje aqui no fim do senhor. Esse motivo de alegria para todos nós, para todos vocês que fazem a TV Ursa. Todos os habitantes, moradores do querido estado de Alagoas. É uma alegria muito grande para mim, como prefeito dessa cidade, representando todos nós que fazemos a cidade de Juazeiro do Norte. Deixar o nosso abraço para vocês, o nosso carinho, a nossa gratidão. Minha avó, que é filha de Alagoana, de Alagoanos, que aqui esteve. Minha avó era de pesqueira. Minha avó era de pesqueira. Pesqueira é Pernambuco. Pernambuco. Eu vou me confundir. Eu vou me confundir. Eu vou me confundir. Minha avó e o meu avô. Um Pernambucano e o outro Alagoano. Um era de pesqueira e a outra, desculpa, eu não me lembro agora a cidade de Alagoas. Mas era de Alagoas, mas era de Alagoas, mas era de Alagoas, mas era de Alagoas e o Alagoas e o Alagoas. E nós recebemos vocês com muita alegria. Passamos de Alagoas, nas cidades do Carlos, passamos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Piauí, do todo o Nordeste do Brasil. E de todo o Brasil que aqui vem. Em especial a vocês de Alagoas, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso abraço. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Vem sempre na terra de Patrícia e sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido.